Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer brigadeiro gourmet de leite ninho. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de uma lata de leite condensado, quatro colheres de sopa de leite em pó, uma xícara de chocolate branco picado, uma caixinha de creme de leite, uma colher de sopa rasa de glucose de milho. É esse aqui pessoal. Vende em lojas e produtos para a festa. Leite em pó para estar passando os nossos docinhos e forminhas de papel para estar colocando eles. Então eu vou colocar na minha panela o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó, o chocolate e a nossa glucose. Aí por que a glucose, Nani? A glucose vai evitar que o docinho de vocês no outro dia fique açucarado. Então a durabilidade desse docinho é bem maior e vocês não vão ter o risco dele estar açucarando no dia seguinte. Então mexe bem. Agora eu vou estar levando essa mistura ao fogo. Prontinho, já liguei o meu fogo. Agora eu vou ficar aqui mexendo até desgrudar do fundo da panela. Então eu vou deixar em fogo baixo. Vai levar para um brigadeiro de repara recheio, ele fica por mais ou menos 20 minutos. Para o brigadeiro de enrolar, leva mais ou menos 25 minutos aqui mexendo, sem parar de mexer. Então eu vou ficar aqui. Na hora que ele estiver chegando no ponto, eu volto aqui com vocês. Já começou a engrossar. Daqui a pouquinho já vai dar o ponto. Pessoal, nesse ponto aqui, ele já está no ponto para vocês estarem recheando o bolo de vocês. Mais uma vez. Viram? Então agora eu vou deixar ele chegar no ponto que eu quero, que é o de enrolar. Então mais um pouquinho. Prontinho. Nosso brigadeiro já chegou no ponto. Olha como que ele desgruda. Viram? Mais uma vez. Já está no ponto certinho o nosso brigadeiro. Agora eu vou desligar. Vou estar colocando nesse recipiente untado com margarina. Prontinho. Pessoal, outra dica legal. Está vendo esse restinho que sobrou aqui no fundo? Não raspem o fundo da panela. Por quê? Se vocês pegarem esse brigadeiro que ficou aqui no fundo, ele vai ficar uma crostinha. Então isso aqui não é legal. Dá para a criançada, mas não peguem esse restinho e coloquem aqui no brigadeiro de vocês. Ok? Então agora eu vou deixar ele esfriar fora da geladeira. Eu vou deixar ele esfriar ali na minha mesa. E assim que ele estiver bem frio, eu volto aqui com vocês para a gente estar modelando os nossos brigadeiros gourmet de leite em pó. Então até daqui a pouquinho. Prontinho. Pessoal, nosso brigadeiro de leitinho gourmet já esfriou. Olha como que fica. Fica super cremoso. Então agora eu vou fazer as bolinhas. Eu passo um pouquinho de manteiga na minha mão. Pego um pedacinho da massa. Prontinho. Pessoal, para festinhas, o tamanho certinho do brigadeiro é 20 gramas. Ok? Então eu coloco aqui no meu leite em pó. Mais um. É super facinho de fazer e é bem saboroso. Vocês vão gostar muito dessa receitinha. É muito pedido em festinhas, em casamentos. Ele é muito pedido esse docinho. Agora passa aqui no leite em pó. E é só colocar na nossa forminha. Mais um. Eu vou estar terminando agora os docinhos e daqui a pouquinho. E daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês. Prontinho. Pessoal, nosso brigadeiro gourmet de leite em pó já ficou pronto. Vou mostrar de pertinho para vocês. Olha isso. Essa receitinha deu 40 docinhos. Vou pegar um aqui. Dá ou não dá água na boca? Vou tirar aqui para vocês verem. Pessoal, é super macio. Olha isso. Façam essa receitinha. Ela é maravilhosa. Vocês vão amar. É muito, muito saboroso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Se inscrevam no meu canal. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti